Olha só, nós estamos aqui na Rua São Domingos. A Rua São Domingos é aquela rua que passa ao lado do supermercado Paraty. Altair Barbosa está mostrando aqui. Essa rua já há alguns dias se tornou rua de mão única. O pessoal que vem da Avenida Rio Arenos e entra aqui só pode descer. Mas as pessoas não têm respeitado muito isso não. Inclusive, eu estou aqui em frente à fábrica de móveis São José, o empresário Valdir colocou uma placa. Você está na contramão. Outras placas foram colocadas pela prefeitura lá sinalizando. Mas existem alguns problemas. Por exemplo, quando a pessoa entra aqui, não existe nenhuma placa sinalizando que é mão única. Eu vou conversar com o empresário que está aqui. Faz favor aqui, Valdir. O Valdir que tem a fábrica já há alguns anos aqui. Bom, a rua se tornou mão única, mas o pessoal parece que não tem respeitado muito, né? É, desde o dia 14 de março, né? Que conversou com o prefeito, ele veio aqui e aí põe a mão única aqui. Só que aí o secretário dele esqueceu de pôr uma placa ali que é mão única. Quem veio no estacionamento, o Valdir não sabe. Mas 50% que vem na São Geraldo está entrando. Não estão obedecendo a sinalização que tem ali. Bom, lá embaixo tem uma sinalização de que essa rua não pode subir. Mesmo assim o pessoal continua subindo. Tem, tem as três placas que tem que ser colocada e foi colocada a prefeitura, só que esqueceu de colocar aqui. Você rendeu aí, está ali, coloquei outra placa de compensado lá e 50% não está obedecendo a rua. Então o senhor acha que a primeira coisa é a prefeitura ter que colocar uma placa aqui na entrada da rua sinalizando, né? Isso, isso. Eu acho que assim, até o dever, graças a Deus o nosso prefeito bom aí. Eu acho que é erro de secretário que o Valdir não tem conhecimento. Como é que sinaliza uma rua um lado e não sinaliza a outra, né? Eu acho que é erro, vou citar pra você aqui, Fernando Antônio, que nós tampou um buraco grande aqui nessa rua aqui, ó. E aí depois nós conversamos com o prefeito, abriu o buraco novo, tampou o cimento. Aí o prefeito chamou o secretário e mandou arrumar. Eu acho que eu pedi pro prefeito arrumar o lateral do asfalto tudinho aqui, entendeu? Eu não sei se o prefeito passou pro secretário. Mas veio aqui, faz o serviço por a metade, tanto a sinalização como a tampação de buraco e tá aí esse problema na rua sempre, né? Então, dois problemas ao mesmo tempo. Altar, se puder mostrar ali, ó, a gente vai vendo ali as laterais e o pessoal costuma estacionar muito nessas laterais, tá tudo esburacada. Foi um pedido dos empresários, inclusive o Valdir, que tem comércio aqui pra que se tampasse. E, ao mesmo tempo, a sinalização lá na Avenida Rio Arinos. Esses dois problemas têm que ser resolvidos, né? É, Fernando Antônio, uma coisa que eu esqueci, que deveria fazer a sinalização nessa rua, é apanhar flecha. Escrever as flechas brancas no asfalto aqui, ó, que pode educar um povo, aquele povo que não vê sinalização ou nada, né? Pode dar uma melhorada aí. Você comentava comigo fora do ar que no sábado mesmo, que é o dia que tem muito movimento, e domingo que tem muito movimento aqui, nessa rua devido ao supermercado, o pessoal não tem obedecido muito, não? Não, quando pega feriado, dia de sábado, domingo, não obedece. É direto, direto, contra a mão aí, direto. É, apesar assim, até teve dia de alguém que sabe da sinalização vir de carro daqui, e gente entrar contra a mão lá. O cara empurrar o cara até lá e xingar, porque o cara não viu a sinalização. Já aconteceu palavrão, quase briga aqui, por causa da falta de educação, o cara fala que não vê, diz que não sabe ler ainda. Você cobra dele e fala, não sei ler. Entendeu? Só por gozação. É isso aí. Então tá aí, gente. Fica aí, nós viemos aqui pra mostrar a rua São Domingos, e realmente, ali na entrada, na Avenida Rio Arinos, não tem sinalização nem de placas e nem a sinalização no chão, né, que é comum quando se muda uma rua. E também o pedido pra que se arrume essas laterais, porque essa rua é muito movimentada, principalmente nos finais de semana e feriado. Imagens de Altair Barbosa, Fernando Antônio, mostrando que o povo quer ver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.